Bem-vindo ao quartel general secreto do Pepin. Significa pé pequeno existe, manéis. Procuramos a montanha toda tentando achar... Nossa! E esse dia finalmente chegou. É o pé pequeno. Ai, caramba! É o pé pequeno! Onde ele foi? Puxa, pela memória! Ele foi levado pelo vento pra dentro das nuvens. Pra que lado? Pra cima? Pros lados? Pra baixo! Pra baixo, é claro! Ele viu o pé pequeno! Ainda pode estar por aí! Ele disse que caiu no cérebro! Gary, fica calmo. Você sabe o que fazer. Não, vou tentar, mas tô com muito medo. Filho, não pode ser verdade. Migo, você vai ser expulso do povoado. Até que decida nos dizer a verdade. Eu sei o que eu vi e eu vou provar. É muito tarde pra mudar de ideia. É. Migo! Se você morrer, eu posso ficar com tudo que é seu. Ah, foi mal. Só quando morrer. Solta o balão. Não, 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 não. Não, 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 não. Ow! Ow! E aí Ah É O 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 Ficaremos seguros e bem quentinhos aqui Corre não! Corre não! Corre não! Corre não! Peraí! O quê? Tá gostando? É pra ficar quentinho todo por igual! O que foi? Qual o problema? Tá com fome? Olha a sua comida aqui ó! Não!